Começaram hoje as aulas da Rede Estadual de Ensino. São mais de 1 milhão e 700 mil alunos no nível fundamental e médio. Todos ainda com o desafio de superar as dificuldades da pandemia. O primeiro dia de aula sempre é assim. A ansiedade toma conta dos jovens para mais um ano letivo na Rede Estadual. Para eles é o último ano no Ensino Fundamental e eles vão com tudo rumo ao Ensino Médio. Vou estudar bastante para poder ir para o Ensino Médio. Já um aluno bem inteligente, com muita sabedoria do que eu aprendi no Ensino Fundamental. Na minha mente, por enquanto, eu quero seguir medicina, fazer medicina. E estou bem ansiosa para o ano que vem fazer prova para tentar entrar em outras escolas. Estou bem ansiosa. Para eles, a ansiedade também é para começar as aulas no Espaço Novo. O prédio histórico no centro de Sabará ficou em reforma por 10 anos e hoje finalmente recebe os alunos. Foram 5 milhões de reais em investimento. O primeiro dia é mais leve. É dia de conhecer novos espaços, rever os amigos. Está sendo assim nessa escola aqui em Sabará e também nas outras 3.641 escolas da Rede Estadual de Ensino. O desafio, ao longo de 2023, é recuperar o tempo perdido na pandemia. Estamos estruturando um programa de recomposição de aprendizagem para os nossos estudantes. Também já temos ações de busca ativa muito intensas que serão feitas bimestralmente na nossa rede. Além disso, para o início do ano, nós fizemos reajustos nos recursos de merenda, que é um outro atrativo para as nossas escolas. E também, além disso, faremos algumas intervenções pontuais para que façamos distribuições de Chromebooks e outras ações pedagógicas durante o ano letivo. Ao todo, 1 milhão e 700 mil estudantes iniciam hoje a jornada de 2023. Daqui até dezembro, serão 200 dias letivos. O Se Liga na Educação continua como mais uma ferramenta de reforço, de auxílio na aprendizagem dos estudantes. É uma ferramenta importante, porque ela passa na televisão. E junto ao Se Liga, nós também temos a ferramenta Mapa, que está disponibilizada para os nossos professores, que tem o caderno pedagógico, nós temos o jornal Lupa, que todos esses instrumentos que ajudam o professor na sua sala de aula. E as escolas estaduais seguem recebendo novos alunos, pois ainda há vagas remanescentes. As inscrições para essas vagas vão até esta sexta-feira, dia 10, e você pode acessar o site cadastroescolareducacão.mg.gov.br. E é exatamente sobre esse assunto, as vagas remanescentes, que a gente vai falar hoje, porque a partir de hoje a gente firma uma parceria com o programa Se Liga na Educação, da Rede Estadual de Ensino. Vocês vão acompanhar, então, esse primeiro episódio. Boa tarde, Lorena. E para você que nos assiste aqui no Jornal Minas, as aulas na Rede Estadual de Ensino já estão de volta. Mas o estudante, que ainda não garantiu uma oportunidade, tem só mais esta semana para realizar a inscrição para as vagas remanescentes. Basta entrar no site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. O interessado maior de 18 anos ou responsável pelo aluno menor de idade deve acessar o portal e preencher um formulário. Depois, é só ir à escola em até dois dias úteis para confirmar a matrícula. A relação de documentos para efetivar o registro escolar está disponível no site educacão.mg.gov.br. Com a vaga garantida, é só aproveitar o ano letivo que já começou. E por falar em recomeço, o Se Liga na Educação também está de volta com uma programação inédita. São aulas para estudantes e também professores. Ótima chance de trocar experiências, inclusive sobre conteúdos com temas pedagógicos, que vão ajudar todo mundo nesse retorno às aulas. É de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e 30.